Quando se mande a lavela bolenta, lavela bolenta, se mande a cozir, se pianta a cozir, lá cresce e cozir, flores e cozir, se espir, se caia a cozir, se mande a cozir. E o início desse vídeo é com as imagens do final do nosso passeio, o Tour Linha Bela, que termina assim, muito animado e deixa imensas saudades em quem participou desse tour rural pelo interior de Gramado. A vontade que tivemos foi de passar o resto do dia por lá, com esse grupo animado, com nosso guia engraçado e atencioso, passeando pelas colônias. Esse é o terceiro vídeo que fizemos para te mostrar a parte final do passeio Linha Bela. E se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou deixar os cards aqui para você salvar e assistir depois. Mas antes de chegar nesse animado restaurante, vamos fazer uma parada no marco zero da cidade e conhecer a família Boff. Gente, agora, estamos indo, estamos agora já na localidade mais importante aqui para o município de Gramado. Estamos na localidade de Linha Nova. Gramado, 25 localidades. E essa é a mais importante. Por quê? Foi aqui que em 1885 começa o município de Gramado. Os italianos vinham de Caxias do Sul, Farroupilha, em busca de mais terras. Então, em 1885, eles cruzaram o rio. Onde a gente vai visitar agora, tinha até cartório de registro. Vocês vão conhecer o primeiro Cateespero, a tia penitenciária também, igreja, tudo, gente. Porque ali é no centro, a economia provém do turismo. Direto e diretamente, turismo. Bombaixa que a calça gaúcha, guaiaca, cinto gaúcho, chapéu, lenço no pescoço, faca na cinta. Isso faz parte da indumentária gaúcha. Gramado era uma rota de tropeiros e foram eles que deram nome à cidade. Era pra cá, na linha nova, que eles traziam o gado que vinha de Canela e São Francisco pra ser abatido. Era o ponto de encontro das tropas. Por ser um local mais plano, próximo de rios, com muita sombra e um imenso gramado pro gado pastar. Foi assim que surgiu o nome Gramado. Como uma referência onde os tropeiros se encontravam pra descansar a caminho do abate do gado. E era aqui, na propriedade da família Boff, onde surgiu o primeiro açougue, abatedouro e mercado de gramado. Pensa que é fácil a vida, ó, de quem pilota drone. Já fomos atacados por andorinha, quero, quero. Agora tem o cachorro aqui, ó, querendo pegar o drone também. Bom dia. Bom dia. Tá bom? Tá aqui pra você. Tá aqui pra você. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Onde em 1885, tudo começa nessa localidade chamada Linha Nova. Apresentando a vocês a família, eu vou fazer exatamente o que a gente fez até agora. Nessa família começa por quem? Por esse cidadão aqui. O Seu Zumiro. O Seu Zumiro, ele manda na localidade da Linha Nova. É o cara que manda aqui. Aqui na localidade ele é o governador, imperador, vereador, senador. Dor e mais dor. É o cara. É o cara que manda. Ou pensa que manda. Gente, eu sou obrigado a fazer uma perguntinha. Não posso deixar de fazer. Uma pergunta direcional dos homens. Quem que realmente manda na casa de vocês? Vai lá, meu amigo. Me ajuda aí. O senhor não precisa nem falar nada. O que é, filho? A mulher, o rapaz aqui recusadinho. É, não tem jeito, gente. O rapaz até mandou o bolso do tio. Outro dia tinha um cidadão aqui, uns três anos atrás, mais ou menos. Um cidadão, ele deu uma demachão, falou, sou eu. Sou eu, mas deu um tapa no ouvido, mandou um cabrinho no carro. Depois de lá pra cá, não apareceu pra ninguém. Aqui também não é diferente. Quem manda realmente aqui é a dona Helena. A dona Helena é que dá as cargas por aqui, gente. Aqui tá o Rodrigo, irmão da Duda. Ele vai herdar o império. Porque aqui tem money. Assim como todos os que ele passou, aqui também tem dinheiro. Vai dividir por você, tá, Duda? Dividir ali. Aqui tá a Rafaela, esposa do Rodrigo. E dessa união surgiu a pessoa mais importante hoje pra família. Sexta geração, tá? Antonella. Antonella tem três anos de idade. E hoje eu tô até contendo vindo aqui porque ela trabalhava aqui, gente. Registradinha, tudo bonitinho. Mas hoje ela não trabalha mais. Ela é gerente de creche, né? Ela é gerente. Agora é gerente de creche. E hoje ela tá aqui por ocasião que tava bem parada fazendo uma extrazinha. Ficando com os arrosa aqui. E a Antonella me falou ontem pra mim. Me ligou, falou, Itacir, me anuncia pra eles ali que quem vai dar algum dia sou eu. Falou ontem. Então, gente, quando a Antonella aqui der algum dia, eu vou pedir pra vocês. Bata o pé no chão, grita, subia, chora. Porque senão não vai ter degustações. E entre as degustações que eu já falei pra vocês, copa, salames, queijos, torresmo, tem agora uma degustação toda especial. Começou hoje, acho que eu vou estar no meu nome. Salame do nono. Salame do nono. É o salame grande, tá, gente? Bem grandão que tem ali, o salame do nono. 700 gramas. 700 gramas. Então, agora, com vocês, eu vou pedir pra vocês, dá um bom dia, gente. Bata o pé no chão, chora, grita e subia. Vamos lá. Vai lá, filha. Contigo. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Muito bem, pessoal. O que é que não faz? Não faz em você, seu, né? Rapaz, ligeiro. Muito bem. Vocês têm o privilégio de estar pisando no marco inicial de toda a história da colonização italiana no município de Gramado. Aqui nesta localidade de Linha Nova, meus bisavôs, seu João e dona Joanoboff, sendo lá da Serenda del Grappa da Itália, junto com outras famílias, passando pela região de Caxias, chegaram até essa localidade da Linha Nova em 1885. Eu sou a quarta geração dessa família Boff que veio da Itália. O Rodrigo e a Eduarda são a quinta e a Antonella é a sexta geração. Tudo que a minha esposa Helena é a nossa nova, Rafael. Localidade da Linha Nova também, onde é que vocês estão pisando agora? Dia 10 de novembro de 1904, se instala aqui o quinto distrito de Itaguai. Significa o quê? Praticamente uma cidade aqui, com delegacia, cartório, moinho, feraria, sapataria, colégio, Cabela de São José mais ao alto, tudo isso já existia aqui. Lá em cima, onde é que vocês embarcaram há pouco na cidade de Gramado, não existia nada além do que uma linha de trem que ia partir lá de Itacoara em direção a Canela. Os chefes da época, além de trazer o trem de lá em cima até a localidade da Linha Nova, esse trem ia ter que voltar. Então eles preferiram fazer o quê? Simplesmente eles transferiram essa sede aqui lá para cima na linha do trem. Lá virou a belíssima cidade, tão visitada por todos, chamada Gramado, e aqui a localidade Linha Nova, Paranautânia. Mas nós temos muito orgulho de ter começado toda a história da cidade de Gramado aqui na localidade da Linha Nova. E vocês têm o privilégio de estar pisando no marco zero dela mesma, que foi tudo aqui, um marco inicial de toda a história da cidade de Gramado. Muito bem pessoal, essas propriedades, herança do meu pai, seu liberal Boff, junto com a minha mãe, Dona Celina, aqui meu avô, seu Noé Bob, junto com o Cesar e o Bertolucci, implantaram o primeiro e único abatedouro mais abaixo, mais acima que nós vamos entrar lá naquele galpão. Léo, eu vou contar uma pequena história ligeiramente, como é que eles faziam antigamente com o gado, com o porco, depois nós vamos sair por aquela porta estreita aí, que é o primeiro e único açougue da região, onde eles comercializavam a carne do boi que eles abatiam mais abaixo, o salame, a copa, o torresmo, e para finalizar nós vamos entrar no antigo bodegão para degustação de salame de javali, salame só de porco, que é o salame do nono, salame misto, salame com pimenta, vai ter copa para degustação, queijos, queijo de búfala, queijo cremoso, queijo de meia cura, queijos temperados, e eu acho que o guia prometeu um torresminho básico para vocês, só que tem uma situação pessoal, vai ter que todo mundo lá naqueles panelão, me ajudar a fazer esse torresmo para depois vir degustar, pode ser? vamos lá pessoal, me acompanhem então agora eu vou começar a contar uma pequena história, como é que o meu avô fazia antigamente, vocês vão notar que eu vou contando essa pequena história, vocês vão lembrar da época da roça do interior, porque duvido que alguém de vocês não tem uma sementinha da roça do interior, né pessoal, então nós vamos viajar um pouquinho no tempo, só que antes de começar a contar essa pequena história, nós sempre brinquemos com o pessoal que está na janelinha aí, não leva mal, tá pessoal, ali nós vamos ter que cobrar dobrado o camarote livre, tá, brincadeirinha, muito bem, o que que o meu avô fazia aqui antigamente, ele pegava, enchilhava o cavalo, eles iam na região de Canela, São Francisco, no lado de Caxias, Vila Oliva, Bintivim, comprava esse gado lá, vinha tropeando o gado para cá, chegava aqui, largava o gado, deixava o gado descansando, após eles abatiam o cebón no abatedouro, abatendo o boi ali, eles comercializavam a carne no açougue, quando nós vamos sair daqui, nós vamos passar por aquela portinha estreita, ali era o açougue onde eles comercializavam a carne no boi, que eles abatiam mais abaixo, além da carne que eles comercializavam, uma ou outra vez sobrava a carne na época, e o que que eles tinham que fazer para conservar essa carne? O charque, a carne seca, porque não existia freezer, geladeira, câmara fria, nada disso, a pele do boi, o couro do boi também era aproveitado, o que que dava para fazer com o couro do boi? Sela do cavalo, cabresto, o chicote, luva, bota de couro, o laço para prender o boi na vida, alguém por acaso, você lembra desse utensílio aqui, pessoal? Nossa, mas que silêncio, eu passei que antigamente escolhia no canto do olho, mas vinha, mas em conta violou as pernas, isso eu sabia, né? E sabe o apelido que nós damos no Turlinha Bela Família, ó, o psicólogo decorizado de antigamente, ele não era, era o psicólogo, né, que funcionava direitinho, muito bem, a bola de futebol também era feito com o couro do boi, que mais? Claro que sim, o tamanco que os nonos usavam em a couro de boi, só que era um baita problema pros nonos, né? Brincadeira, pessoal, eles eram, eram muito corajosos, porque o dia inteiro com uma sola maciça, sem família, sem nada, embaixo no pé, tinha que ser bem corajoso. Agora sim, a capa do chifre do boi, essa é milha uma utilidade, né? Um beirante, pente, botão, um copinho de caipira bem rústico, bem artesanal, quem nunca viu uma calçadeira dessa, né, o sapato meio apertado, o cabo de facão, o cabo de faca, e essas conchinhas que o baúcho usa muito pra colocar, vai na cuia bem rústica, bem artesanal, feito com a porta da capa do chifre do boi também. Muito bem, pessoal. Agora o cenário de estudo, né, uma máquina do mercado, dois panelão, uma prensa, o que que mais podia ser? Claro que sim, eles cadeavam porco aqui também com o porco, como é que eles faziam? Tiravam esse trochinho do porco, cortavam em cubinhos, largavam nesse panelão, fogo aceso debaixo pra virar o que, pessoal? A banha, o torresminho. Quando a banha, o torresmo tava pronto, pegar uma concha dessa, tiravam do panelão e largavam nessa prensa. Pra quê? Pra escolher toda a banha. Depois que tava escolhida a banha, o que que eles faziam? Prensava esse torresmo pra ele ficar bem chutinho, bem sequinho, e comercializava no açougue. Não precisa ficar com água na boca, tá garantida a degustação do torresmo lá pra pessoal. Banha, torresmo, escodeguinho, alguém me ouviu falar? Pra quem nunca ouviu falar, é feito com a própria pele do porco. Mochilha branca, mochilha preta, o churiço. Por causa de quê? Do sangue do porco, os capitais cozinhavam junto. A copa é feita com a pecinha do lombo do porco, ela é temperada, melopada, defumada. O salão, antigamente, eles tiravam tirinhas da carne do porco, largavam nesse moedor que é da açougue, moiam essa carne e largavam numa mesa mais parta, mais grande, colocavam o sal, os condimentos e deixavam essa carne descansar. O próprio porco que eles abatiam, eles tinham que elaborar a tripa pra fazer o quê? O ensacamento, tripa, carne moída, dentro do manivelo. Ensacavam, amaravam, defumavam nessa parte que nós estamos aqui, e depois comercializavam no açougue. Bem pessoal, antigamente, quando eles tiravam a carne do porco docinho, sobre o resto da carne e botam os ossos, sabe o quê que eles faziam? Picavam esses ossinhos com carne e salgavam, com o panelão com banha, e tava bem tostadinha essa carne. Armazenava numa lata, alguém já come a carne armazenada? Lata pessoal, levanta a mão aí, vamos ver quem comeu. Uma pessoa, duas pessoas, três, olha, quatro pessoas. Muito bem, vamos ajudar a explicar por aí, para o pessoal, por que eles faziam isso. Não tinha geladeira, não tinha fris, não tinha câmera, porque não tinha nada disso. Só quem comeu essa carne e delata, sabe que ela tem que ser bem tostadinha, senão ela zerra. Junto com a banha, fica tudo misturado, carne e banha, tá comprovado que seis meses, ela aguenta embaixo da banha e não estraga. Agora deu água na boca, esse pessoal que comeu carne e delata, né? Porque tu come uma vez, tu nunca mais esquece essa carne e delata. Agora pessoal, uma perguntinha básica. Vocês sabem o que está faltando hoje nas famílias que nem eram anos atrás? Sentava o vô, a vó, os tios, os netos, todo mundo em volta do fogão e se ficava fazendo o quê? Escutando a história dos mais velhos. Fazendo isso hoje? Não. Zap, zap para um lado, zap, zap para o outro. Que pena, né pessoal? Era tão gostoso ir lá na casa do vô e da vó, escutando o vô falando da pescaria, da antigamente, da caçada, da roçada, da dificuldade de fazer a roça, a vó, a dificuldade de criar os filhos. A vó não existia creche, que nem hoje pega a gorizada, finge para o filho cuidar, se viram, né? A vó tinha que levar a gorizada para a roça, não tinha outra opção, né? Que saudade boa. Pena que a gente está perdendo a essência das famílias para a tecnologia e a gente nem se dá conta, né? O endereço é tudo mesmo. Vamos lá, a vida continua. O que nós vamos ver na passada pelo açougue? Vai ter um sepo, como a vó cortava a carne em cima, o original do açougue, um cacho onde ele botava os contoderéis também, está lá no açougue, e volta nas paredes do açougue é um gesso com uma textura chamada escariola. Por que que essa textura se chama escariola? Porque imitava azul leite, para facilitar a limpeza e tudo mais. Além disso, várias somas de quilos de carne é feito a lápis. Junto com essas somas, temos nomezinho, Albano, Abelino, Adão, Ângelo. Não sei se ficaram vivendo com o meu avô, não ficaram. Nem quero saber, tá, pessoal? Já caducou as contas, ninguém vai receber, ninguém vai pagar nada. Mas se alguém quiser somar as contas, pode somar, fica à vontade. Agora eu quero uma atenção de vocês. Lá no antigo bodegão, eu vou fazer degustação com a minha faca na hora. Então muita calma na hora da degustação, para todo mundo conseguir degustar tranquilo. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada. E após essa breve e nostálgica explicação sobre os costumes e as origens de gramado, chegou a hora das degustações de queijos e salames no antigo bodegão da família Boff. Algo como uma mercearia nos tempos de hoje, onde você pode comprar também doces, geleias e sucos, além de vários tipos de embutidos produzidos por aqui. O que é isso? Ah, é Torresminho? Olha, gente. Torresminho. Queijo com timeturim. Queijo com timeturim. Queijo com timeturim. É apimentado daí, com timeturim. Queijo de búfala com alho. Essa é a parte boa aqui, ó, do trabalho. Queijo de búfala. De búfala com alho. Queijo com alho. Queijo de búfala com alho. o salame do nono, só porto, muito bom o tempero, ele usa vinho tinto no condimento, esse é muito saboroso, salame do nono, tem javali também, maravilhoso o salame, esse aqui é o mesmo motor novo, ah é o mesmo novo? Olha lá quem cobra, é a Antonella, que coisa mais bonitinha rapidinha ela ali, aprendendo a função aí de caixa e depois de conhecer a família Boff e fazer essa degustação maravilhosa, seguimos caminho até a cantina Linha Bela, um delicioso e animado restaurante de comida típica italiana, de propriedade do senhor Antônio Garcia, que tivemos o prazer de conhecer pessoalmente, ele é o idealizador do passeio Linha Bela e comanda a animação e a interação dos turistas que passam por lá, colocando todo mundo para dançar. Linha Bela e comanda a animada Música Música Então sejam muito bem vindos aqui na cantina Linha Bela, para nós é uma uma alegria imensa receber vocês aqui e a gente vai mostrar um pouquinho Música 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 de qualidade, eu recomendo o restaurante Tratoria del Corso, que também é da família do Sr. Antônio Garcia, aqui do Linha Bela, e fica na Avenida Borges de Medeiros, próximo da Praça das Etnias e da Rua Torta. Davi, conta para o pessoal, a comida aqui é boa? Sim. Muito ou pouco? Muito. Muito. Davi comeu duas vezes, assim, rapidinho, ele já matou o prato dele e eu já estou quase barrada aqui no pimpê. Por um momento eu quase esqueci que eu tenho um canal, fiquei aqui comendo, comendo, estou quase com a entrada barrada, eu só no pimpê, minha cara está redonda e a gente está aqui na fila agora para a sobremesa. da garoa, São Paulo, que era boa. O milhão da maconha deixou de barriga aqui, por isso é que eu canto assim, me darei de uma sal. Quando eu não estou na palma, o que me deixou de barriga, o que me deixou de barriga, me deixou de barriga, eu sou fiel de esposa, na fila do calcão, e a frente deste que eu trago a honra da tradução. Eu sou fiel de esposa, o que me deixou de barriga, o que me deixou de barriga. E quando alguém perguntar-la Por que ele vai soltar O velho do velho do chão Churrasco e bolso na rua É tanto pra mim É lixo, velho doce É lixo, velho doce Churrasco e bolso na rua É tanto pra mim É lixo, velho doce É lixo, velho doce Se você vai Pelo orgulho de galá Se você vai Pelo orgulho de galá O orgulho de galá E depois de toda essa comilança Cada cliente precisa ir representar o estado de onde está vindo Eles tocam uma música típica da região E o senhor Antônio coloca todo mundo pra dançar Até quem não sabe, como eu Que só piso no pé dos outros muito bem Tive que colocar a vergonha no bolso E ir lá representar o Mato Grosso do Sul Quem sabe, como eu Que só piso no pé dos outros muito bem O que só piso no pé dos outros muito bem O que só piso no pé dos outros muito bem O que só piso no pé dos outros muito bem O que só piso no pé? O que só piso no pé dos outros muito bem O que só piso no pé dos outros muito bem O que sempre desfruita A Foi em geto referindo o seu pó de boa nação É o primeiro! O sol varando nossas roupas do mar No bem, no bem Meus raios, todos meus sinais No bem, no bem Meus raios, todos meus sinais A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido Eu não convido os raios, todos meus sinais Nas catedral No bem, no bem Meus raios, todos meus sinais No bem, no bem Meus raios, todos meus sinais 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 Vamos fazer um ensaio bem rapidinho comigo aqui Chegou-se Chegou-se E agora eu já acho que todo mundo faz com facilidade Vamos, se esmiça Esmiça, madona Eu escutei os estragos das costas daqui Mas tem outro aqui, é um cadáver É um cadáver Quem não tomou banho, deixa o bracinho pra baixo Vamos ver quem não tomou banho Vamos ver, quem não tomou banho Tem gente que só tomou meio banho Vamos lá, meu colega Certinho ali Vamos regular Se for a vozinha pra cima, foi Quando se pianta, a bela polenta, a bela polenta Se pianta così, se pianta così, se pianta così La cresce così, fiorisse così Certinho ali Pela polenta così, se pianta così Se pianta così, ate se così, choraisse così Sempre isso consigo Pela poder da cozinha Te aponta, te aponta, te aponta, te aponta Parabéns, parabéns Saúde e felicidade Parabéns, parabéns Saúde e felicidade Música Gente, feito passeio aqui na Cantina Linha Bela A gente comeu muito e se divertiu Mas ainda está super recomendado Espero que tenham gostado de conhecer essa gramada do interior E percorrer as colônias com a gente Mas no próximo vídeo vamos mudar totalmente de cenário Vamos sair da área rural e ir direto para um navio pirata Onde uma tripulação muito divertida vai garantir belas risadas E as melhores pizzas que você já comeu na vida Vem aí a badalada e concorrida pizzaria temática Navio Cara de Mal E vou te contar se vale a pena ou não Deixar um rim para comer lá Chega mais seus porquê Não se esquece de deixar um like nesse vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho E se quiser ajuda para montar o seu roteiro Basta se tornar membro aqui do canal Até o próximo vídeo E a próxima viagem